É hora do Alerta Miraculous! Eita! Acho que as meninas descobriram os Kwamis. Alguns a gente já conhece. Mas o cachorro, o tigre, o rato, o porco e o galo ainda não tem portadores. A Marinette tá distribuindo novos Miraculous. Uou! Mal posso esperar pela nova temporada. Melhor ficar sempre alerta, porque vai rolar muito mais!